Por que a Sul América decidiu fazer um projeto de MDM? Na verdade a Sul América decidiu, no nosso planejamento estratégico, alcançar um novo patamar no mercado brasileiro e entre os drivers que foram desenhados nesse planejamento estratégico estavam a visão única do cliente. A visão única do cliente é uma necessidade de negócio. Como implementá-la é uma missão de um projeto de MDM que vai lidar com todas as dificuldades de negócio, mas num arcabouço muito mais técnico e vai devolver essa necessidade de negócio já pronta para a companhia. Como é que você está tratando o dado? Porque a sensação que se tem, o dado passou a ser de fundamental importância dentro do projeto da Sul América, especialmente de reconquistar clientes, ter essa base refeita nos últimos três anos. Como é que vocês estão tratando esse dado? E como é essa união do MDM com o CRM? Bom, o CRM é o nosso primeiro consumidor, vamos dizer assim. Nessa primeira fase do projeto, é a ele que nós estamos atendendo. Nas fases seguintes, é óbvio que a gente espera que isso se espalhe. E esse é o desenho que a gente está fazendo, já estamos começando a fazer agora para as próximas fases. Mas a Sul América é uma empresa que tem muitos produtos e os produtos têm as suas próprias bases de dados. Esses produtos foram desenvolvidos em momentos diferentes, têm idade diferente, por equipes diferentes, têm conceitos técnicos diferentes e armazenam os dados de forma diferente, com regras diferentes, com padrões de qualidade diferentes. Você vê que é uma complexidade grande que a gente montou uma esteira dentro desse projeto de integração barra MDM, em que a gente vai desconstruindo essa industrialização que foi feita em todos esses sistemas para trazer o dado cru e o mais perto do átomo possível. A partir daí, a gente aplica as industrializações, os padrões dessa nova base única que é o MDM e é o dado para estar pronto para o consumo. Nesse processo, a Sul América está usando muito a nuvem, está com a plataforma Google e está também agora com o Salesforce. Como é que é essa união da nuvem com o modelo On Prime? Essa é uma... É algo que se discute muito no mercado, e aí ganha diversos padrões de conversação, se é Systems of Record, se é Systems of Engagement, se é Systems of Information. A gente é uma empresa de 120 anos, como eu falei anteriormente, mas a gente tem uma forte tendência de inovação no nosso DNA. A gente entende o valor da nuvem, a gente experimentou isso no projeto Google alguns anos atrás, foi um sucesso muito grande, foi uma virada de paradigma lá dentro, porque não faz só o correio que nós substituímos, nós criamos dezenas, acho que na verdade mais de 100 aplicações departamentais que eram feitas com outras tecnologias, basicamente tecnologias Office, substituímos a utilização de ferramentas de apoio a negócio, como Excel, PowerPoint, Word, por ferramentas Google, com a vantagem da colaboração. Indo para a nossa área de atendimento, a gente acha que o contato com os nossos clientes ficaria muito mais efetivo se a gente tivesse uma plataforma cloud. E daí essa escolha pelo seu esforço. Nós estamos separando problemas de infraestrutura que não fazem parte do nosso core business, estamos resolvendo isso com a adoção da nuvem, temos elasticidade, temos capacidade para atingir o maior número de clientes possíveis com essa plataforma cloud. O projeto de MDM, ele é da TI, ele é do negócio ou ele é da Sul América? Na verdade, o planejamento estratégico é um planejamento estratégico de negócios. Depois que esse planejamento estratégico de negócios com as suas identificativas foram desenhadas, nós de TI fizemos o nosso planejamento em como atender essas iniciativas de negócio. E aí a gente traduziu toda essa necessidade em requerimentos de TI. Então, o negócio precisa de time to market. Poxa, nós temos que trazer os dados de uma forma mais rápida, temos que melhorar o nosso processo de integração. Olha, nós não queremos que TI seja gargalo. Vamos diminuir o número de camadas? Vamos dar para os usuários uma característica de autosserviço? E assim por diante. Então, na verdade, é uma iniciativa de negócio que nós nos preparamos para atender. Nesse processo, você falou que quando vocês decidiram fazer o MDM, você trouxe um arquiteto de fora até para facilitar esse desenvolvimento do sistema. Hoje são poucos os casos ainda de MDM no Brasil. Qual é a recomendação que você dá, você agora que está finalizando o teu piloto, que está terminando uma etapa importante, para quem quer ter MDM? Na sua opinião, ter MDM hoje é crucial para quem quer trabalhar o dado? Sim, para mim é crucial. Eu acho que você não consegue tratar todos os dados da companhia, vamos dizer assim, de uma maneira VIP. Então, você tem que escolher algo, uma área de objetos que seja importante e tratar isso de uma forma master, de uma forma super confiável, de uma forma que os dados tenham credibilidade. No nosso caso, a gente escolheu o objeto cliente e tudo que está ao seu redor. É isso que a gente acha que é importante. Quanto à questão de skills que a gente trouxe para o projeto e como a gente se preparou, nós, na verdade, estudamos muito o assunto antes de efetivamente fazermos a decisão. E a gente já tinha pré-desenhado todo esse processo de consolidação que eu acabei de mostrar. Mas como era algo, vamos dizer assim, teórico, a gente tinha uma necessidade de um QA, de alguém que tivesse participado de muitos e diferentes projetos, tivesse uma experiência mais longa e prática. E aí a gente trouxe via IPS essa pessoa que fez um QA. graças a Deus, a gente estava com... tiveram muito poucas adaptações, a gente estava no caminho certo, mas a gente ganhou muita confiança, ganhamos a certeza que a gente estava indo no caminho correto e ganhamos muitas dicas de como partir dali para diante. Você falou muito claramente que é preciso pensar grande e começar pequeno. É isso, a recomendação é essa, é pensar grande, é entender o seu dado, mas fazer pequeno. É, exatamente isso. Dentro do meu time, eu sou responsável por modelagem e administração de dados. Eu próprio já fui um AD, já fui um modelador de dados. Então, assim, eu sou adepto da tecnologia ágil, acho ela muito importante, acho que não cabe mais na velocidade que as coisas acontecem hoje a gente ficar elucubrando o sistema durante meses e até anos para entregar lá no final, quando a realidade já é outra, às vezes até os clientes já mudaram e as necessidades dos clientes já mudaram também. Como é que a gente faz esse balanço entre essa velocidade que a gente precisa e a garantia que a gente teve um mínimo de arquitetura desenhada? A gente fez uma análise de modelo pensando no projeto como um todo, pensando grande, mas não descendo nessa análise muito profundamente. e o cor que ia ser implementado na primeira etapa, aí sim a gente desceu profundamente. Então, eu espero que com isso, nas próximas implementações das outras fases, a gente não tenha que fazer grandes modificações, porque a gente já pensou um pouquinho sobre essa expansão. Então, eu vou fazer uma olhada Obrigado.